Seu presidente... Sai, 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 sai! Sai, sai! Só responde porque o senhor... Sai daqui, mas que droga! Vamos se lascar! Sai! Será possível? Mas que coisa? Mas que droga mesmo! Droga! Chefe do céu, que humilhação foi essa? Olha, eu não vou ficar rir de negócio de debate, não! Tudo é negócio de... É corrupção, é corrupção! Chefe, mas o senhor ficar desviando da pergunta é pior! E eu vou responder o quê, Donana? O que é que eu vou responder? Droga, tem que desviar da pergunta mesmo. A vontade que dá é de mandar esse lascar e falar ó, eu sou ladrão mesmo, roubei e vou roubar de novo. Calma, chefe, calma. Ó, é calma uma ova e manda desligar a droga dessa música que eu já tô de saco cheio. Sim, senhor. E vocês, seus bosta, a gente tinha combinado de fingir que nós somos adversários, mas também não era pra ficar me chamando de ladrão, de corrupto, de maior ladrão da história. Seus merda, vocês não sabem fazer nada direito. Chefe, mas repare bem, se a gente não fala de corrupção do seu partido, todo mundo ia perceber que nós estamos tudo do mesmo lado. Agora, logicamente, aqui e lá, um de nós pode ter cometido exageros, porque não tem como falar de corrupção de forma moderada. Mas não precisava detalhar e dizer que eu tô junto com o Jardel Vira Lima, com o Renan Calheiros, com o Eudício Oliveira, e ainda mandar o povo pesquisar sobre eles. Tu sabe que quem pesquisar sobre o Jardel Vira Lima e botar lá nas imagens, vai aparecer um monte de mala de dinheiro, seu idiota! Chefe, mas é complicado nós falarmos de corrupção de forma abstrata. Oi, eu não sei nem o que é isso que tu tá falando. Abstrata é de forma vaga, é imprecisa. Tá, 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 não quero saber não. Cadê? Cadê, Dona Ana? Chefe, eu guardei, isso já tá lhe fazendo mal. Vai buscar, agora! Ai, sim, senhor. Ai, ai, amanhã vai tá todo mundo falando que eu fui humilhado pelo Bolsonaro. Ó, chefe, mas também não foi essa humilhação toda, não. Que não foi, rapaz? Ele me chamou de ex-presidiário três vezes, falou até que tá no meu DNA a mentir. Aqui, chefe. Me dá isso aqui. Chefe, não exagera. Ai, ai. Guarda lá. Sim, senhor. Chefe, onde que o senhor vai? Guarda lá. Ei, volta aqui. Hã? Volta aqui, seu desgraçado. Por que tu foi dizer aquilo? Olha, sai da minha frente. Eu não falo com o bandido. Olha, tu vai me pagar por ter me humilhado. Tu vai me pagar. Você tira esse dedo da minha cara, seu ex-presidiário. Tu não foi humilhado, não, pô. Eu quase nem tive tempo de falar contigo. Agora, se tiver segundo turno, aí vai ser só eu e você. Eu tô louco pra chegar esse dia. Tchau, 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 tchau.